Eu tô muito animada pra brincar Animada, meu amor É maravilhoso aqui hoje, né? É Muito quente Que isso? Vocês foram selecionados para participar do round 6 De novo? De novo? Não, não, não pega, Coringa! Não pega! Não, não! O que é que eu vou fazer hoje? Pra acabar com os mega loucos Você foi selecionado para participar do round 6 Eu aceito! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você foi selecionado para participar do round 6? O que é isso? Aceito! O que a gente vai fazer hoje? Eu acho que eu vou rir de algumas coisas e correr É? Quem é você? Quem é você? Vocês foram selecionados para participar do round 6 Mas o que é isso? Round 6 E aí? Eu não sei Eu aceito! Eu aceito também Eu aceito demais Você foi selecionado para participar do round 6 De novo? De novo! A na tras Dünya O que é? A gente fez como ser O que é que? O que é isso? Acordem! Acordem! Todos acordem! A gente está! Nós fomos convocados por batatinha frita ou por rolo sem batatinha frita, um, dois, três! Olha o Joker! De novo! Olha o Joker! Alequina! O que eu estou fazendo aqui? Tudo! Até as crianças! Nós fomos convocados! Olha só! É a minha cara! Você é meu filho? Então vem pra cá! Olha! Cuidado! Alequina! Não acredito! De novo! E agora com a Alice! E tem um mini Joker ali! Espera! O que é aquele lá? É o Lula! Olha! Ele está virando! Vocês foram selecionados a participar do Round 6 Desafio Batatinha Frita 1, 2, 3! Quem ultrapassar essa faixa branca? Será o grande vencedor! E que comece o desafio! Vai, 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 vai! Devagar, devagar! Para! Congela, congela! Arlequina. Ele está virando! Ele está virando! A gente tem que ver! Vai, vai, vai! Obrigado! Batatinha frita! Vai, vai, vai! Avance! Avanze! Para! Ah! Azequina! A gente tem que pensar em alguma coisa! O que, Valéria? O que a gente pode fazer? O Juca estará atento ali! Não te mexe, não te mexe! Batatinha frita, um, dois, três... Juca, a gente precisa de uma ideia! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Eu vou pegar ele quando ele chega aqui! Segure as crianças! Fala, toca! Não se mexe, não! Olha, ele tá indo no Coringa! No Coringa? O Coringa é uma vida! Tá indo no Coringa! Tá indo no Chucky? Meu Deus! Pega ele, Chucky! Congela, congela! Congela, congela! Tá um velho, Rita! Aguenta! Ele tá voltando, ele tá voltando! Ele passou graça! Ele tá se virando, ele tá se virando! Batatinha frita, um, dois, três... Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ele vai eliminar o Chucky! Eliminou o Chucky! Cuidado, não, Chucky! Todo mundo congelado, congelado! Ele tá voltando! Batatinha frita, um, dois, três... Batatinha frita, um, dois, três... Batatinha frita, um, dois, três... Joke! Minijoker! Salva ele, salva ele! Salva! Salva! Minijoker, não faz isso! Não vai pegar! E agora? Minijoker! Vai! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, Minijoker! Vem pra cá, Minijoker! Vem pra cá, congela, congela! Papai! Congelem, congelem, congele! Congele! Ele salvou! Mini Joker! Tá contando! Vai, vai, vai! Minhas crianças! A gente precisa de um plano! Congela, congela! Coringa, pensa em alguma coisa! Não se mexe! O Coringa tá na verdadeira estátua! Não precisa pensar em nada! Fica quieta, Ita! Cala a boca, Requina! Quem é que tu pensa que é? Não briguem! Ele tá chegando perto! Ele tá indo! Vamos! A gente tem que avançar! Batatinha frita! Um, dois, três! Coringa! Não, Coringa! Não, Coringa! É um bobalhão! Mais um eliminado! Não, Coringa! Não, Coringa! Carlequina, a gente precisa... Batatinha frita! Um, dois, três! Batatinha frita! Batatinha frita! Um, dois, três! Um, dois, três! Não, Alice! Não, Alice, não se mexe. Não, Alice. Por ela, um pouquinho. Alequina, ela salvou a Alice. Ah, Alice, eu vou te salvar também. Não te mexe, não te mexe. A Alequina sumiu. Vamos, 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 vamos. A gente está quase chegando. Calma, Alice. Alequina. Batatinha frita. Um, dois, três. Não, 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 Alice. E olha lá, todos estão de volta novamente. A Alequina. Calvamos todos. A gente voltou. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Alequina, a Joke, a Coringa. Nossa, nós vencemos. Conseguimos vencer mais um desafio. Um round de seis. Batatinha frita, um, dois, três. Então, Megas, conseguimos vencer mais esse desafio. Então já vão deixando seu like. Se inscreva no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos, ativa! Fimis natal! Fimis natal! Ah!